Olha pessoal, essas são minhas novas plantinhas que eu comprei agora, minha nova aquisição. Pézinho de goiaba encertado, outro pézinho de jabuticaba, esse aqui de laranja que já está bem grande, até com florzinhas aqui, laranjinhas, esse pé de tangerina, esse pézinho de manga aqui já está bem grande, bem grandinha, a pessoa que me vendeu falou que com seis meses ele já está botando. Aqui outro pézinho de laranja, vou colocar aqui em uma parte aqui no sítio que a gente bordou uma maneira bem grande para poder caber essas outras plantinhas embaixo. Aqui um pé de amora, comprei com uma amora gigante, não sei se vai ser, e essa aqui, isso aqui é um pézinho de laranja taitê, olha as florzinhas, tá cheio de florzinhas. Essa laranja aqui eu não conhecia, ela, a mulher falou que ela a gente come com casca e tudo. Minhas florzinhas como estão lindas. Olha aqui o tamanho dele, olha o trancinho dele, tá? Olha, bonitinho. Isso aqui é novidade para mim, eu não conhecia. A folha já está aqui com alguma coisinha, olha. Tirar logo essa folha aqui para evitar de passar para as outras. Olha a florzinha. Vou colocar a florzinha no tronco. Olha, aqui eu vou mostrar para vocês o local onde eu vou colocar essas plantinhas que eu comprei, fazendo laranja de manga. Aqui era uma mangueira bem grande. Aqui está o tronco dela, eu mandei tirar e deixar assim um pouco, mais altinho para mim organizar e colocar algumas plantas. Ela pegava muito espaço aqui. Por ser uma mangueira já bem antiga, ela ficava bem alta. Ela ficava tomando aquele pé de coco lá e o pé de macaoba e todo esse espaço aqui em cima. E como ela já era bem velha, ela estava cheia de cupim. As galhas delas estavam se quebrando. Aí a gente já aproveitou e tirou ela pelo tronco, até para evitar algum algum acidente, por conta das galhas que já estavam todas se quebrando. Deu o cupim nela, aqui, ela era cheia de cupim. Ainda está aqui a casa dos cupim. E daí ela passou para todas as galhas, todas com as casinhas de cupim. Tronco bem grosso e ela tomava muito espaço. Aí a gente tirou e vamos colocar essas outras plantas. Colocamos essas outras plantas. Já comprei esse pézinho de manga aqui. Aqui é a manga, ela é conhecida como manga rosa. Não é a manga rosa daqui da nossa região. É um outro tipo que aqui a gente conhece como a manga que vem da Bahia, que é a manga tome. Esse pézinho aqui ele custou 50 reais e segundo a pessoa que me vendeu, com seis meses ele já coloca o fruto. Esse aqui fica um espaço bem bom. Todo esse espaço aqui que eu estou mostrando para vocês, era o espaço que a mangueira tomava. Aí agora abriu tudo e a gente já colocou ele. Essas novas plantinhas aqui. Aí tem esse pé de manga, esse pé de laranja aqui, essa aqui é a laranja pera. É a laranja que a gente costuma ter na região, que é a mais vendável que tem por aqui, a que a gente compra. Aqui é para uso de casa mesmo, mas é a que vende no mercado. Olha, já está com esse caixinho. É um caixinho de flor já com a laranjinha. Ela é enxertada também. Ali embaixo está o enxerto dela. Esse pézinho de laranja, o pézinho de jabuticaba, já está aqui também no localzinho dele. Colocamos aqui nessa parte mais alta. Aqui não vem muita água, porque ali para baixo é o brejo da enchente. Olha aqui, o pézinho de jabuticaba. Está bem bonitinho também. Custou 50 reais esse pé de jabuticaba. Aquele pé de laranja, naquele tamanho ali que eu mostrei para vocês, custou 35 e os outros foram de 20 reais. Esse aqui é outro pézinho de laranja. Esse aqui é a laranja mimo do céu. É conhecido para... Que é usado muito para bebê, para criança. Veio também esse pézinho de amora. Bem pequenininho, mas aqui ele já está pegadinho. Ele vai... logo, logo ele vai estar bem grande. Naquele espaçozinho ali, eu já tenho... já tinha acerola. Tem um pézinho de acerola. Tem um pézinho de limão. E outro pézinho de goiaba que está ali, mais para dentro. Aqui são outras frutas que eu já tinha aqui no sítio. Da época do meu pai, que ele plantou. Aqui eu vou ter o pé de goiaba também enxertado, que comprei agora. Bem bonitinho também, olha. O pézinho de goiaba. E ali mais para frente, já tem mais outros plantados. Aqui são meus lírios. Tem vários amassados que nós também aproveitamos e fizemos a limpeza nos pés de coco. Ficaram todos limpinhos, olha. Ficou tudo limpinho nos pés de coco. Para abrir espaço aqui embaixo. Olha aqui. Essa aqui, pessoal, eu não conhecia. É a laranja Taipi. A mulher falou para mim. Olha, está todo cheio de florzinhas. Olha a florzinha. A laranja Taipi é uma laranja que você come com casca e tudo. Ela não cresce muito, a laranja. Eu vi lá no pézinho. Não sei se é uma laranja boa, mas é uma novidade. Então, eu trouxe e coloquei aqui no sítio para a gente ver. Esse aqui é um pé de tangerina. Enxertadozinho também. Olha o enxerto dele aí. Todas essas plantas que eu comprei, elas são enxertadas. Esse outro pés de tangerina. Esse pézinho de acerola aqui eu já tinha ele. E mais aqui para o outro lado. Aqui são minhas florzinhas que já caíram e estão nascendo só aqui. Com o inverno elas vão nascendo sozinhas. Achei muito interessante esse pézinho de laranja aqui. Bem interessante a florzinha dele. Bom pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um ótimo final de semana a todos. Tchau pessoal.